Você pode deixar passar o maior caso de uma vida, o poder de ler a mente dos outros. Ou até mesmo a chance de ser o herói que sempre sonhou. Mas perder a Semana Clímax seria um crime. Dia 31 de maio, finais de temporada de Cold Case e The Mentalist. E segunda, dia 7, Human Target. Semana Clímax, finais de temporada de suas séries favoritas. Super Prime, Warner. Super Prime, Warner.